Me chamou a atenção, Flamengo, que foi bem demais nas bolas aéreas, 4 gols de cabeça. Queria que você falasse sobre esse aproveitamento, principalmente no primeiro tempo, 3 gols, e também falasse um pouco da estreia do jogador que a torcida criou mais expectativa para esse jogo, foi o Everton Cebolinha. Mais uma vez, parabéns pela vitória, Doreval. Obrigado. Eu acho que a repetição de treinamentos e um ótimo posicionamento dos jogadores, atacando, principalmente começando a atacar a bola, é que tem feito a diferença a nosso favor em bolas paradas. E isso tem sido um diferencial na solução de algumas partidas. Eu acho que o Everton teve uma estreia tranquila, logicamente que ainda pode evoluir muito, vai crescer muito, eu não tenho dúvidas disso, tudo é questão de tempo, desenvolvimento, trabalho. Ele está praticamente há quase 90 dias sem uma atuação oficial, e é natural que ainda deva sentir uma certa oscilação, até que encontre uma regularidade, até que encontre suas melhores condições. Por isso, nós temos que ter calma, paciência e dando ao Everton toda a possibilidade possível de poder estar ganhando uma minutagem a partir do instante que você tenha essa possibilidade e a própria partida lhe mostre essa condição. Doreval, aqui eu sou à direita. Fred Jogo, do GE. Mais um jogo, o Flamengo termina sem levar gol, né? Queria falar desse momento da defesa e acaba esse bom desempenho coletivo, alguns jogadores também se destacando individualmente nesse setor, né? Queria você falar sobre isso. Olha, mais uma vez eu falo que é a repetição de trabalhos, a integração que está existindo, a preocupação em corrigirmos posicionamentos, a dedicação dos jogadores a todo momento. Nós temos feito vários trabalhos direcionados apenas para a última linha, e isso aí tem nos dado um ganho muito grande. Mas o mais importante é que a equipe tem participado num todo. A nossa retomada de bola, a grande maioria delas, acontece no campo ofensivo e não no campo defensivo, o que vai filtrando essas jogadas. E quando ela chega para a nossa última linha, ela já chega um pouco mais mascada, coisa que não vinha acontecendo. Então, esse combate que os atacantes têm feito, esse ataque direto ao homem que tem a posse de bola, para que ele não tenha liberdade de movimentos, eu acho que isso daí tem contribuído consideravelmente para uma melhora da nossa equipe. E já são aí algumas partidas sem tomarmos gol, o que é um fato importante. Dorival, aqui na frente, Gustavo Schoab, da Record TV Brasília. Duas perguntas bem rápidas. A primeira, esse time que jogou o primeiro tempo, seria considerado hoje, na sua visão, o time ideal para o mata-mata das Copas, essa fase decisiva? E a segunda pergunta, a gente tem um brasiliense, o Gabriel Miranda, de 24 anos, que com o primeiro salário do primeiro emprego, quis assistir um jogo do Flamengo, comprou passagem e hotel para o Rio de Janeiro para assistir Flamengo e Juventude. O jogo foi marcado para Brasília, e ele assistiu o jogo, inclusive, de um bar lá em Copacabana. Se você pudesse deixar um recado para o Gabriel, que está acompanhando a gente pela internet. O esforço que as pessoas fazem para poderem ver o seu time do coração é incrível isso. As pessoas, às vezes, tiram de onde não tem para poderem estar ao lado dos jogadores que gostam, da sua equipe, da sua camisa, participando, podendo estar acompanhando diretamente. A gente sabe que não é barato uma visita como essa a uma partida de futebol. Hoje as coisas encareceram consideravelmente. E quem sabe aí a gente possa um dia apresentar o seu treinamento ao Gabriel, para que ele possa conhecer a fundo aquilo que a sua equipe tem construído ao longo dos anos. E vejam o porquê do Flamengo estar sempre lutando pelas melhores colocações nas competições. Eu acho que nós temos que ter calma com isso. O time ideal é relativo. Eu acho que todos os jogadores estão participando. Nas últimas três partidas, quarta agora, mas nas últimas três, todos os jogadores do elenco, a exceção, os goleiros, os goleiros não foram alterados. Todos participaram, todos iniciaram pelo menos uma partida. Titularidade, eu acho que é isso. Boa noite, professor Dorival. Maicon Nunes, do Distrito do Esporte. Professor, parabéns pela vitória. Ontem completou seis anos, né, do Diego com a camisa do Flamengo. E falta apenas três meses para terminar o contrato dele. Ele não vai renovar. Eu queria saber qual a importância do Diego como líder nesse elenco do Flamengo. Eu acho que o Diego vem demonstrando ao longo dos anos, né, a sua importância. Não só a técnica em campo, mas, sobretudo, a sua liderança. Uma liderança que é sempre colocada com atitudes e gestos. Eu acho que isso é um fato muito importante. Não é apenas conversando. É uma pessoa de uma seriedade muito grande, que se entrega e se dedica muito em trabalhos, em treinamentos, e, por isso, ele mostra essa condição aos demais jogadores. E ele cobra desses jogadores tudo aquilo que ele procura fazer em campo. Com muita dedicação, com muito carinho e amor, essa é uma forma dele contribuir para a nossa equipe. Diego é um desses jogadores que ele é titular da equipe em qualquer circunstância. Opa! Professor Dorival, parabéns pela vitória. Paulo Vítor Soares, do site Metrópolis. Foram 33 mil pessoas no sábado, hoje mais de 65 mil. Brasília virou, posso dizer, a segunda casa do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco do esforço do Gabriel, que foi para o Rio e o jogo era aqui. Eu queria que você falasse um pouco do esforço também de quem, do brasileiro, que veio aqui para assistir o jogo, acompanhar o Flamengo, e de poder compartilhar essa boa fase com outras praças, com outros estados. Olha, eu acho que nós ficamos satisfeitos, né, de pelo menos retribuirmos em campo a expectativa do nosso torcedor. Eu acho que esse é um fato importante. Dois jogos que foram difíceis, mas que pela nossa atitude, pela forma como nós enfrentamos os nossos adversários, nós conseguimos fazer com que o jogo se voltasse para a forma como nós gostamos de atuar. Eu acho que esse é um fator importante. hoje, novamente, aconteceu. Fico feliz com isso, a equipe está encontrando o seu caminho, está sentindo segurança, está jogando de uma maneira sólida, apresentando, começando a apresentar uma certa consistência. Eu acho que isso é um fato importante e vamos continuar trabalhando para que não percamos esse momento. Eu acho que às vezes você chegar, você tem um nível de dificuldade. A manutenção, ela tem uma dificuldade muito maior e eu espero que com trabalho, esforço e dedicação nós encontremos esse caminho. Última pergunta aqui à sua esquerda. Boa noite, Torival, tudo bem? Cidão Marinho, da Litoral News. Flamengo conheceu ontem o seu adversário na Copa do Brasil, vai ser o Atlético Paranaense. A gente vai ter uma sequência agora de decisões contra o Atlético na Copa do Brasil, depois duas decisões contra o Corinthians na Copa Libertadores da América. Queria que você projetasse essas semanas que vão começar e também projetasse esse duelo contra o Furacão? Obrigado. Olha, é um típico torneio que você não tem como ficar escolhendo adversários. Realmente, o sorteio penaliza as duas equipes, porque é um jogo pesado para duas equipes que com certeza poderiam estar brigando por uma das vagas semifinais ou até finais. vamos tentar fazer o nosso melhor. Não tenho dúvidas disso, os jogos dificílimos, mas espero que estejamos muito bem preparados para enfrentar as dificuldades que teremos nessas duas apresentações. Está aí, Emerson.